É um filho, é um filho Nossa, pode ser Estou achando, viu? E é um presente É um presente Será uma Uma joia Uma joia Pode ser, vamos ver É uma joia Gente, se eu não gostar Vou ficar no climão, hein? Vai ser bastante útil Tu acha que ele vai gostar, Lucas? Cadê ele? Três Vai ser bom no condomínio Dois, um, valendo Pode ser? Aplausos Aplausos Pra gente lindo, né? Lindo Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí amanhã eu reposto Todo mundo que eu conseguir repostar Porque é tanta gente Principalmente a gente que trabalha comigo Gente que são meus seguidores Eu tô repostando do fã clube Tô repostando alguns artistas Que eu admiro Que eu também sou fã das pessoas Não é só as pessoas que gostam Do Carlinhos Maia não O Carlinhos também é fã Tem muita gente E ademira muita gente Então sintam-se todos amados Abraçados E no fim das contas Vocês sabem que O meu valor mesmo É pra quem gosta de mim de verdade Que eu sinto isso nos olhos Então Obrigado de todo o coração Por estar aí me desejando Passando o ano Estou com vergonha Hoje eu tô olhando tudo muito por cima Porque aqui também tô organizando As coisas aqui pra hoje É igual esse jantar Que eu fiz questão de convidar Pessoas da minha vida Que são muito, muito importantes Outras que vocês não me veem Tem gente que eu gosto tanto E que eu me comunico tanto Que são do meu trabalho Que são outros artistas Que eu não filmo Que eu não posto Mas que tem muita relevância pra mim E que nos bastidores A gente sempre tá junto e conectado Então essa festa hoje Eu quis fazer assim Não é uma festa, né Não dá pra convidar todo mundo Né Mas É meu primeiro ano gostando de festa Mas vai chegar um momento Que eu vou fazer uma festa Que vai dar pra convidar Todo mundo Fazer uma festa aberta pra todo mundo Mas hoje é o meu dia E eu chamei gente que eu gostaria Que estivesse Gente que é importante Com meus negócios Gente que Pessoas que eu amo de coração Mas é isso Então Até mais tarde Vou Ah eu vou deixar meu telefone Com o Rafael Filmando Quero me divertir também Conversar De atenção às pessoas Afinar é aqui em casa Não cabe muita gente Eu vou deixar o telefone Com o Rafael Então vai ser uns stories diferentes Vai ser alguém filmando E eu vou estar curtindo Até mais tarde É às 21 horas Meu querido Carlinhos Maia Fiquei sabendo que hoje é seu aniversário Às 7 horas eu estarei celebrando missa Estou na Bahia no momento Mesmo de cadeira de rodas Por causa do meu joelho Mas vou rezar muito por você nessa missa Que Deus te abençoe Continue sendo um instrumento do amor de Deus Para muita gente Você é muito querido Você é muito amado E eu agradeço a Deus Por ser também Um de seus amigos O seu irmão mais velho Vamos dizer assim Obrigado viu querido Por todo o seu carinho Que Deus o abençoe E Nossa Senhora do Novo Caminho O guarde sempre sobre o seu manto Hoje rezo especialmente por você